Ei Nerd, Ricardo Pimenta do canal Casa do Nerd E olha só quantos dólares estou faturando Somente seguindo o que esse cara ensinou no curso dele Então se você quer ganhar dinheiro com o YouTube Confere o primeiro link da descrição Como comprar nas lojas americanas pelo AME Esse novo serviço que está bombando Milhões de pessoas estão utilizando Que vale a pena, tem cashback, tem muita coisa E muita gente quer utilizar Vou te ensinar passo a passo Em menos de 3 minutos você vai efetuar sua compra Você vai ver que não é difícil Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta Nesse canal trago cupons, descontos Dou dicas para vocês Então se inscreva no canal, deixa o like Para me apoiar e para você receber cupons, desconto Meu objetivo aqui é fazer você economizar dinheiro Então não perca essa chance Galera, primeira coisa Fecha todas as páginas no seu navegador do celular Ou do computador Porque esse procedimento vale para os dois Fecha, porque você pode ter entrado Uma página spam, pirata Coisa do tipo Você não vai colocar seus dados Então fecha tudo Clica no primeiro link Que é o link promocional Que vai entrar algumas promoções Para você E você vai conseguir aplicar o cupom Então fecha todas as páginas Clica no primeiro link Aí vai abrir essa página aqui Galera A partir do momento que abrir essa página Aqui Cara, é fácil demais Você vai escolher o produto que você quer comprar Tá vendo essa lupa aqui? Você vai clicar nela aqui em cima E vai escrever o nome do produto Que você está procurando Agora se você quiser também Você pode navegar pela loja aqui Procurar No meu caso aqui Galera Vamos pensar que a gente vai comprar um microondas Tá vendo esse microondas aqui? Achei interessante E está com cashback de 10% pelo link Então você vai clicar no microondas aqui Vai esperar carregar Prontinho Carregou Vamos dizer que você quer comprar um microondas Eu quero comprar Você vai ter que ler tudo É a tensão elétrica No caso aqui 110% Talvez aí é 120% É 220% Onde você mora Confere tudo Conferiu tudo Viu que está tudo ok Você vai fazer o login Quando você clicar em comprar aqui Vai pedir para você criar uma conta Se você não tem Ou se você já tem conta da americana Fazer o login Isso aí você vai colocar endereço Seus dados bancários Coisas normais galera Tem que colocar Porque senão eles vão entregar onde? Entendeu? Tem que colocar o seu produto Tem que colocar certinho Não coloca nada errado Terminou Você clica aqui em comprar Beleza? Aí está aqui O produto escolhido foi de 110 volts Eles mesmo já estão te avisando A tensão elétrica Porque pode ter gente que não leu Então eu acho interessante da americana Se é isso Que eles te alertam Você vai comprar um produto de uma cor Na hora que você vai finalizar a compra Eles colocam assim Olha Esse produto é essa cor Para você não passar raiva no final Sabe? Eu já passei por isso Já comprei coisas Com a tensão elétrica errada Clica aqui em confirmar Essa parte aqui galera Não aparece para todos os produtos No caso produtos eletrônicos Que é garantia estendida Que é uma garantia Que você clica aqui E aumenta ela E tipo assim Como que eu posso dizer? Você vai ter uma garantia a mais Do que a garantia de fábrica Um exemplo Você tem garantia de fábrica de um ano Você vai ter um ano Mas por exemplo 24 meses Totalizando 3 anos Então você vai ter 3 anos Daquele produto Porém você tem que pagar Essa taxa aqui No caso 13 reais a mais 6 vezes de 13 reais Então é um valorzinho Te recomendo o seguinte Se for um produto Que você vai usar muito Vai Sabe Um produto Que você vai acumular Ele Coloca a garantia estendida Vale a pena Para caramba Agora É um produto Que você vai usar pouco Sabe Por exemplo Micro-ondas É um negócio Que você colocou ali De boa Então não precisa Agora você vai usar Esse micro-ondas Por exemplo Num restaurante Que vai rodar Muito micro-ondas Aí vale a pena Você colocar Você escolhe aqui Ir para a sacola Beleza Você vai guardar Um período Aqui Chegou nessa parte Aqui galera Tinha outro fogão Deixa eu tirar Beleza Aí chegamos nessa parte Aqui você vai colocar Seu CEP Para você calcular Qual o valor De entrega Você vai colocar Aqui o meu Esse CEP Aqui eu vou dar ok Tá me cobrando 36 reais de frete Dependendo da região Que você mora Vai ser de graça Tem muito frete De graça Aqui Dependendo da região Que você mora Vai ser um frete Mais barato Ou mais caro Por exemplo Aqui Alagoas Aqui é muito caro O frete Distante de tudo Então O que acontece É mais caro Mas talvez Na sua região Nem te cobre Você vai Confere tudo certinho Clique em confirmar Depois confirmou Essa página Aqui eu vou borrar Porque tem meus dados Aqui Aí você vai rodar Para baixo Aqui Essa parte Que é muito importante Você possui Vale cupom Galera O segundo link Da descrição Eu vou deixar Vale cupom Da americana E várias outras lojas Para vocês Então sempre Que você for Comprar algum produto Tem uma lista De cupom Que toda semana Atualizo O segundo link Da descrição Então dá pausa No vídeo Clica aí Confere Se não tiver Não precisa colocar Se tiver Você vai clicar Aqui Clica aqui Coloca o vale cupom Aplicar Não tem Você fecha Ok Porque já um desponto De 5, 10, 100 reais Já vale a pena A gente tem que pensar O seguinte Qualquer desconto É bem vindo Ok Terminou de fazer Isso Você vai escolher A forma de pagamento Tá vendo aqui Que a primeira forma De pagamento É o AMI Tá vendo Essa forma Aqui no cantinho Você vai clicar nele É simples Pra caramba Galera Muito Muito Simples Entendeu Aí que você vai fazer Tá vendo Tá vendo a opção Aqui ó Pagar Com o app AMI Então como que é Se você tem o aplicativo AMI Você vai clicar aqui E vai usar Ali através do seu AMI Que você já está acostumado Você vai clicar por aqui Ou você vai clicar aqui Pelo cartão do AMI Aqui ó Você vai colocar os dados Tudo certinho Aqui Ok Tudo E fechar pedido Somente isso Tem duas opções do AMI Tá vendo Aquela parte do cartão AMI Você coloca aqui Fechar pedido Se você quer pagar Diretamente no aplicativo Você vai clicar aqui Pagar com o aplicativo Na hora que você clica Ele vai te redirecionar Para o aplicativo Ok Aí você clica Vai abrir Aí você espera carregar Aí você clica no X Aqui né E aqui você vai fazer o login Se você não tem o aplicativo Se você já tem Ok Se você não tem Você clica aqui Ok Pronto Sua com Seu produto vai chegar Na sua casa De maneira rápida Objetiva E segura Gente E o AMI te dá cashback Te dá muita coisa boa Então você vai ganhar Tipo assim Você vai comprar um produto E vai ganhar dinheiro Isso é muito importante Nesse ano que a gente está vivendo Tudo está caro Então qualquer desconto Já é um lucro Para você comprar outro produto Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Meu único objetivo aqui É ajudar vocês Se vocês quiserem Também eu trago mais um vídeo Ensinando como baixar Como instalar O aplicativo AMI Porque esse vídeo aqui É simplesmente É como você chegar ali No AMI Mas se você quiser Também eu faço um vídeo Ensinando como baixar O aplicativo AMI Como usar o cashback Então deixa aí Embaixo nos comentários Se ficou com dúvida Também diz aí Que eu respondo Todos vocês Até a próxima Valeu E aí E aí